Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tava aqui upando, dando uma farmadinha, e cara, olha só o que eu reparei, velho, deixa eu até vence aqui, ó. Repara só, galera, que vai ganhar XP. O Tyranti ganhou 24, que era quem tava upando agora. O Swinub, Scroope, ganhou XP. Aí o Liardson ganhou XP também. O nosso Fear, que já evoluiu, ganhou XP também. E o Ovo também ganhou XP. O Ovo ganhou XP, cara, que loucura, velho. Nada a ver isso aí, né, cara? O Ovo ganhou XP. E aí tá vupando, e consegui deixar aí todo mundo aí pra 20 e mais, ó, 22, 22, 24. Só o Fear que tá 22, que eu peguei ele meio que mais pra evoluir logo do que outra coisa. E vamos tentar agora vencer esse ginásio aí de novo, cara. Vamos ver se a gente dá a sorte de vencer finalmente esse líder de ginásio, porque, cara, eu acho que vai ser difícil, hein? Vamos lá. Vou ser primeiro aqui, vamos dar aqui um bait, dar mais um bait. Tinha que eu tinha que ter golpe aquático, né, cara? Tinha que ter alguém golpe aquático. Ó, o Egg, o Egg é o pod level. O Egg já é o pod level, velho. Não vou trocar, vamos lá. Level 7 já, o Egg. Cara, que zoeira isso aqui, velho. Não, vamos trocar, vamos lá. Já tá vindo com Stealth Rock, né? Até quero aproveitar e dar uma olhada em que level se tá herente evolui, velho. Porque eu acho a evolução dele muito top. Tá, vem o Swinub. Deixa eu ver aqui, vamos de Ice Shard. Perfeito. Beleza, cara, derrotado. Deixa eu ver, o Egg já pôr pro level 8. Ih, cara, acho que tinha a imagem do Pokémon que é o Egg, hein? Cara, acho que eu vacilei aqui em não ter olhado direito. Deixa eu ir aqui com um golpe de gelo. Vamos aí derrubando, perfeito. Ó, todo mundo ganhou um XPzinho. Bravo. Ah, droga. Achei que o Egg já ia rachar. Deixa eu ver se ele vai o pod level de novo. Não, Rocky Roof. Tá, vamos ver esse Shard. Mais um, esse Shard. E já era. Aí, ó. Nossa, olha só quem que é o Egg, velho. É o Type Null. Caraca, velho. Caraca. E eu falei em vencer o ginásio, finalmente venci o ginásio. Só que a gente nem tentou batalhar nesse ginásio, né? Agora que eu lembrei. É que, tipo, faz dois dias que eu gravei o vídeo Que vocês viram ontem. Então eu já nem lembrava aqui o que eu tinha feito E o que eu não tinha feito, né? Eu só tava lembrando que eu precisava vupar. Eu lembrava que eu precisava vupar, era isso. O ovo não rachou nesse meio tempo. Andando pra caramba. E o ovo não rachou. Mas, enfim, é o Type Null, o nosso Pokémon do ovo, velho. Caraca, velho. Então vamos lá. Ele fala muito do Mew. E simbora. Vamos contra o líder Charles. Charles. Charles Darwin. Não, Charles. Só Charles. Mas ele vem com o Tairante também. Eu vou de Stealth Rock. Ambos de Stealth Rock. Vamos de Bite. E mais um Bite. Aí, tá lá, velho. Boa. Derrubamos. Aí o de Geodude. Não vou trocar. Ele já entra perdendo uma vida. A gente mete mais um Bite. E mais um Bite. Bom. A gente derrubou dois só com o primeiro, né? Isso é muito bom. Ele vai vir de Roja e enrola. Não. Vou trocar. Ele tem seis Pokémons também, cara. Vai ser brabo, né, nossa? Tá bom. Aqui já esse Shard. Beleza. Perfeito. O Swindub derrotou o Egg. Já tá level 10. Ele pude... Ó. O Egg até prendeu o golpe, velho. Cara, que doideira isso aqui, velho. Vambora. Onix derrotado também. Perfeito. Lycan Rock Knight. Acho muito, muito lindo este Lycan Rock, velho. Eu acho ele muito brabo, velho. Porque ele é o único que é Biped. Dos Lycan Rock. E aí eu acho ele já muito louco, cara. Tipo, só pra fazer ele ser Biped. Já acho que ele fica... Ficou muito mais legal, né? Ih, será que vai dar pra gente derrotar ele? Deu boa. Perfeito. Ó, o Egg já tá level 11. Ele vai vir de Aerodátil. Não vou trocar. E é o último Pokémon dele, hein? E tá lá, velho. Beleza. Segundo líder de ginásio derrotado. O Lyartson quer aprender Metal Claw. Óbvio que vai aprender, porque ele é Steel e Dark. E eu vou tirar esse Stretch. Aqui dele, tira esse golpe que não é Stab. Ele passa a ter um golpe Stab. Que vai ser muito bom. Como eu esperava, foi incrível eu batalhar com você. Lucas ganhou 1.800 de grana. Eu, Charles, líder do gym de Boulder City, te entrego agora a medalha de Arceus. Consegui minha segunda medalha. Recebo esta pedra. Vamos usar a Moonstone. Ok? Perfeito. Será que a nossa Moonstone, a gente usa ela pra... Algum Pokémon nosso... Tem uso pra ela? Não, não tem. Tá, beleza. Então tá. Ok. E com isso, a gente venceu o segundo líder de ginásio. A gente pode ir lá pegar aquele Pokémon que tava dentro da caverna. Vocês lembram? Que a gente tinha visto no último vídeo. Eu lembro que a gente viu um Pokémon lá. Que tá dentro de uma Pokébola dourada, né? O problema agora vai ser, sabe o que é? Achar esse Pokémon de novo. Foi o seguinte. Assim que eu encontrar esse Pokémon na Pokébola dourada, eu volto a falar com vocês pra gente ver que Pokémon era esse. Fechou? E tá lá. Encontrei. Foi um Drillbor que apareceu. Obviamente, a gente vai capturar ele. Deixa eu dar um Save State aqui. Porque se eu matar ele... É, não é que eu dei um Save State, hein? Eu não queria perder ele caso eu matasse ele. Agora sim, a gente dá um novo Save State. E simbora. Vamos até pegar ele aqui com a Pokébola. Porque a gente não tem mais Pokémon fraco o suficiente pra não derrubar ele, cara. Drillbor. Não vou dar nome pra ele. Ele foi transferido pro PC. Perfeito. Então, encontrado Drillbor. E agora, cara, eu vou ser bem sério com vocês. Eu não faço ideia pra onde a gente tem que ir. Tá? A gente tem aqui uma escada. Deixa eu ver. Essa escada aqui nos leva pra onde? Tem essa menina aqui. Tem você aqui. Ó, um Gleagor. Tá. Deixa eu tentar achar aqui alguns caminhos. Esse aqui a gente já passou, não passou? Ó, Aron. Tem essa menina ali. Eu só não tô usando o Repel. Porque, cara, a minha sorte pra Shiny anda tão baixa que, tipo, a gente não tá achando nenhum, né? Então, tipo, eu tô deixando porque eu quero achar pelo menos um. Que aí depois eu prometo um Repelzinho. Que daí a gente não vai mais se preocupar com isso. Tá. Beleza. Aqui a gente chegou em lugar nenhum. Então é o seguinte. Eu vou ir voltando. E assim que eu encontrar e descobrir o que a gente precisa fazer, eu volto a falar com vocês. Pra gente não perder tempo aqui de vídeo e conseguir progredir o máximo possível dentro desse vídeo de hoje. Fechou? Então, até daqui a pouco. Bom, saindo da caverna, eu cheguei aqui rapidinho numa área que temos uma batalha pra fazer contra algum treinador, velho. Eu vou dar até um save state aqui. Só que, ó, é o Alan. Então, vamos lá. Vamos batalhar contra o Alan. Eu vou vir de Tyranti. Vou vir de Swinoblu. E vou vir aqui de Skorup. Perfeito. Ok. Vamos lá. Ele tem quatro pokémons. Olha que sacana, velho. O bicho tem quatro pokémons, cara. Só pra nos ferrar. Mas eu já meti um Stealth Rock aí, cara. Se ele começar a querer trocar muito de pokémon aí, ele já tá ferrado com a gente, né? Aqui a gente só mete um Ice Shard. Uh, trocou bem na hora, hein? Não vai dar nada. Ele trocou, já entrou tomando dano, hein? Se ele não me atacar logo, ele vai se ferrar. Vamos ver? E tá lá, beleza. Ficou só se bufando. Não fez nada. Não vou tocar de pokémon. Vou contra o Killava. Vamos de Mud Bomb. E talvez uma Slime. Ah, ele é mais rápido que eu, né? Sobrou só você. Vamos aqui de Poison Fang. Perfeito. E aí temos aqui. A gente mete um Poison Fang. Mais um Poison Fang. Vai ficar se protegendo agora com o Protect. Miserável. Aí, ó. Ah. O Protect dele tava funcionando muito bem, cara. Eita, nossa. Deixa eu ver aqui. Talvez um Pim Missile. Ah, caímos, velho. Pedimos para o Alamo. O que que rola? Deixa eu ver. A gente perdeu com o Pokémon nosso? A gente perdeu três Pokémons nossos. Nossa, volta. Volta, volta, volta. Não, senhor. Não vou perder o Type Nu, velho. Não vou perder mesmo. Pera aí. É... Não. Pera aí. Eu quero... No Entry. Vem você primeiro. Você e você. Ok. Vamos lá. Cara, não vou perder nem a pau pra ele, velho. Aí esse Shard aqui, ó. Ele já... Agora mete talvez um Ice Wind. Mais um Ice Wind. Se ele não ficar se protegendo. Miserável. Aí, ó. Caiu o Bulbasaur. Perfeito. Vem aqui, Lava. Vou... Não vou trocar. Vem aqui com Mud Bomb. Ah, droga. Me derrubou de primeira. Tá. Então vem aqui o Tyrant. A gente mete só um Stealth Rock. Beleza. Dá pra vir aqui de Bite. Isso. Mais um Bite. Ah, ele trocou. Bite. Mais um Bite. Mais um Bite. Perfeito. Vai vir de Drillboard. Não vou nem trocar. Ele já entra perdendo uma... Uma vidinha. Beleza. Ele curou o Drillboard dele. Curou de novo. Olha, ele vai cair esse Drillboard dele. Ih, me derrubou, velho. Tá. Scroop. Vamos de Bite. Aí. Perfeito. Só sobrou o que lava. A gente vem aqui de Bite de novo. Perfeito. E vencemos o Alan. Maravilha. Foi o vídeo de batalha com você. Essa é a rota 4. Você está perto da cidade de Fantasy Town. Por isso ficará com o meu Pokémon Swank. Recebemos o Pokémon Swank, hein? Legal. Beleza. Vencemos o nosso segundo treinador aqui. Mais uma batalhazinha. Vamos aqui de Bite. Mais um Bitezão. Para derrotar essa menina aqui. Beleza. E o Gaster também já cai nesse Bitezão aqui. Beleza. Vencemos a Helena. Já como por lá ele não deixa a gente passar. Acredito que a gente tenha que vir aqui por baixo. Cheio de treinadores aí diferentes para a gente batalhar. Vamos descer aqui. Ah, não. Para cá a gente veio, pô. Qual que é o caminho? Ver se aqui ele não... Ah, agora ele me deixou passar. E tem uma árvore mó diferentona aqui. Tem várias árvores mó diferentonas. Estão vendo? As árvores meio rosas. Bem diferentonas. Olha o dentro dele. Aqui a gente tem um centro Pokémon. Vamos curar aqui a galera. A gente já está na próxima cidade, será? Acho que não, mas a gente está entrando em uma área com um monte de árvores bem, bem diferentes, hein? Ó, Flatching. Isso me lembra que vocês me recomendaram a gente jogar com o Mismagius, né? Então, vamos atrás de um Mismagius também. Eu espero que tenha aqui nesse jogo um Mismagius. Aqui não temos nada. Tem um Bulbasaur ali. A gente tem uma outra área para cá. Dendene. Tá, mais um Dendene. Vamos lá. Ó, Rotom spawnando aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. A gente tem o quê? Temos alguns troncos de árvore. Isso, um cara que talvez seja uma batalha com a gente. Fantasy Town. Beleza, chegamos em Fantasy. Fantasy Town. Beleza, vamos já aqui curar a galera com a Enfermeira Joy. Será que o ginásio está aberto? Deve estar fechado. Ginásio fechado. Perfeito. Então tá, temos que descobrir o que a gente precisa fazer agora aqui em Fantasy Town. Para justamente... Opa! Veja só quem está em Fantasy Town. Ó, cuidado para não ficar resfriado. Nossa, me diga, Lucas. Teram bastante hora de chegar aqui. Vou te responder com uma batalha. Prepare-se, Gary. Pokémon, eu escolho você. Uh, beleza. Chega já na porrada, né? Aqui de Stealth Rock. A gente dá um Bite. Dá mais um Bite. Perfeito. Bem de boa. Bem de Arrow. A gente mete mais um Bitezão. E mais um... Uh, me derrubou, velho. Também aqui de Ice Shard. Ih, caraca, velho. Uma de Bomb. Aí, boa. Ó, o ovo pegou o level 13. Vai vir de War Tolo. Deixa eu ver. Vou trocar de Pokémon. Vou. Vem o Fear. Deixa eu ver aqui. A gente pode usar um Magical Leaf. Boa. Magical Leaf. Ih. Ui, me derrubou ainda. Também aqui de Bite. Aí, boa. Caiu. Vai vir de Eevee. Deixa eu ver. A gente fica com o Scroop ainda. Vamos aqui de Kuna Koff. Ou um Bite, será? Um Bite pode dar Flint, né? Bem melhor. Beleza. 25. Ó, mais uma galera upando aí de level. Perfeito. Vencemos. Fique mais forte, pois vou... Agora mesmo. Até breve. Tá. Beleza. Conferentamos nosso rival. Ok. Mas e agora? E agora, né? Pra onde será que a gente precisa ir? Aqui já é rota 9. Já estamos saindo da cidade. Deixa eu ver. Aqui a gente tem alguma outra coisa que tem uma Pokébola escondida. Uma Star Piece. Boa. Tá. O ginásio tá fechado. Até mesmo nossa força policial tem problemas com os Rockets. Tá. A equipe Rocket, pelo visto, também é um problema pra cá, né? Pelo visto, também é um problema. Então tá. Vou dar uma explorada. E aí, provavelmente, amanhã a gente volta pra descobrir o que a gente precisa fazer. E aí, sim, continuar na nossa história aqui no jogo.